Eu these family, você espera säga ficha mano! Se eu for todo um gajo, você está tranquilo, vamos embora por uma helada também Eu estou super fecha, você está contente! Se você está contente, sempre pega e espera, você tem um pouquinho de sorriso Eu vou você ver quando você está ali e se vê que é mato, esse homem é de cabeça Só quando você me pega o vídeo, vai dê de cabeça Exatamente, família, você está falando de cabeça para nós O trabalho antes de falar a você, você está ali cima pai, você está falando de cabeça Então eu vou ajudar o vídeo a mais novo cara, você é campeão Mente like no sininho de família Boca está escrito mano, você está aparecendo assim Bata, subscreve no canal como você é ali É louco Exatamente família, se você está falando de casais famosos De Cabo Verde, super bom Não está trazendo os temas ali Que os gato é não nunca, não é no youtuber Que os gato é não nunca Tempos diferentes, assuntos diferentes Que o gato é não nunca Por isso que vem aqui pedir o like Mano, dá aquele like É merecido minha mano, você entende? O primeiro casal que não tem ali é Jodi Kukadi Minha pretinha Minha inspiração Exatamente, se você está fazendo foto Está desfila ali, sendo Jodi Já pega Kadi, que é larga Sim, eles duram junto mano Se você está falando Jodi Kukadi Eles duram junto Quase 20 anos de casal É que esse casal de negócio Mano, eu não rajo para um banheiro Dessa semana, eu não estou andando com um banheiro Não, Jodi Kukadi 20 anos junto É um casal bonito próprio Não vai no bem Kadi também, não tem que falar dele Uma casal pequena Bonita, se não usador Essa desfila ali em cima Então se mata franjão de dura Junto Jodi Kukadi Não, não É engravidar a menina Tique menina E tem um filho Ele tem um filho Normalmente que chama Thiago Thiago Não, Thiago ou Santiago? Acho que é Santiago Santiago Minha filho maior Se não está falando Que é casal de que ele goste Não Ele está junto Naquele tempo Que Jodi tinha cabelo Simpa, eu não gosto De Jodi Cabelo Que ele tem massa Não, você está com um ovo Com o Jodi Não é nada Mano, eu faço a mesma coisa Jodi, toma cuidado Mante fiche Cadê não está pronto Não, você também Se Jodi está tratando Mas eu canso Com o cara Epa Não, você está falando Se eu canso Com o cara Com os cabelos Não, você sabe É, só Jodi Só não é na toma Goste não tem Mr. Garri O que você vai fazer Com o meu coração No mundo não sabe Mas que tem mundão Demi que o povo Foi mais que o encontrou Ali você vai perguntar O que você sabe Eu também O que você sabe Garri está com o menino Que chama Ludi Varela Diciam Normalmente Se não pesquisa Direto assim Foto satélite Filha de incendi Esse também Cantar Nunca serve Para nós Cantando Que estão juntos Conheço Que sabe Informação Eu só põe no comentário Também Que ele é um vídeo De artista Que não serve Não serve Uma paparazzo Você entende Conheço Que essa informação Eu só põe no comentário Ele também Que é o menino Ludi Varela Que é a dama De Garri Ele está postando Na clipe de Garri Prova Prova Depois daquela Menina Nome Tem que clipe Também Tem que clipe Tem que clipe Ludi Varela E a Garri De uma maneira Ou você entende Que ela é Que ela é Larga Mas não É Não Não É 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 Não está mal cheio em que até não vira isso E a corração também tinha que compromisso Eu não sei até que o foteca do bacinho à frente Não, é que aquele que se dá Você entende mais, é que a gente faz aquela coisa Ela não acredita que essa é a lampa A outra é que ele está duro Que afinal era para aquela música Não tome nada essa fora de lista É que ele que é dama ou mulher de trekinos Não Dama ou que não pesquisa Não sabe pesquisa também, mano Aquele pouco que não pesquisa, sem mais rato Dama ou de trekinos, na foto que você está Diz, ele ensina ali, e normalmente pouco Não pesquisa, porque essa mostra também que há uma Genice Leia Então ele ensinou um problema Isso é uma paparazia, que ele quer Não precisa sair de olho vivo Então, se eu sei mais informação também sobre Escas ali, trekinos com Genice Leia, eu deixarei isso no comentário Será que isso tem filho? Será que essa tem filho? Quem disse que dama ali? Informação, tudo no comentário O que ele diz que ele engana tudo no game próprio, entendeu? Você entende? Exatamente, quando ele diz que ele diz que ele diz que ele diz que ele faz Ele diz que ele diz que ele faz Ele diz que eleuche um problema E ele diz que ele diz que ele diz que ele viu P Crowns e sowes E quando ele diz que ele encontra Procure, tem 450 Na série, ele diz que ele imagine Deixa ele ver O olho Pe argued Não espera que ele anda Pfeitura Fazenda o meu próprio, o que é o meu filho? É que se você for a dama, é que se você for a dama também, você entende? Acho que quando você começa a fazer o tour na nossa teoria, eu acho que ela também é verdade. E quando você dá o nome, eu acho que foi de início, de lá que começou a chorar. Família, se você for a dama, eu sou os pombinhos. Você entende? Um gajo de vargas no ar, eu não sei, eu não sei. E também, tem que ter um filho, família. Eu sei que você tem um filho na frente ali, eu sei. O que é? Não sei se você for a dama, mas 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 não sei se você for a dama. Quem tem mais informação? E no comentário, aquele quadro de vargas, é famoso de cá, mas também não tem que estar por paparazzi. Assim, não tem que fazer parte 1, parte 2, tudo que eu li, você entende? Que eu li o avião que eu esperava não, você entende? Obviamente, também o avião que eu sabia, o avião que eu tinha canto, o avião que eu tinha era o avião. Tudo isso ali em cinema, notário, pesquisado, tudo isso, você entende? Se tu sou a dama, like, like e vídeo, irei bom, trabalho e bruto. Tudo com pesquisamento, você entende? Eu preenço atenção, como se você for a dama, primeiramente, eu te perguntar aí, o seus ele chama Fredy Sambril e lá também ele é um rap crioulo normalmente para a informação que ele busca não pesquisa mano, ele está vivo na América ali ele está falando, você é um abraço algo que você tem na pele de Jocelino porque ele está falando calma, é comigo que você está contando? calma, não está contando fica quieto e você está pegando peixe se você está falando, fica quieto e você está pegando peixe então se ele trazer o Jocelino para o Sambril é claro que ele tem essa cor e é um problema, não está aplicado e fica quieto não publicação, não está cansado de falar não está pesquisando, não está pesquisando não publicação que o famoso de Calvete próprio espanhol não publicação que o famoso de Calvete faz 13 de janeiro vai ser 13 e 8 que você ensinou de março de janeiro de 2021 então esse foi o amor está no ar o casal decidiu de passar Natal e o Réveillon juntinhos na Guiné-Bissau e aproveitaram também para celebrar o aniversário do bebê e ali minha própria de mim para você entende? a mídia nunca sabia que estava saindo junto e ainda por cima isso tem filho e aproveitaram também para celebrar o aniversário do bebê com muitas declarações do amor felicidades para o casal você vai conseguir essa flor? sem pressa do seu lugar 100 anos que o casal ainda traziam ali o canal é outro estilo então Jocelyne está saindo com o Fred Sambril é que o Fred e o Sambril você vai conseguir essa flor e você vai conseguir esse problema e eu já fiz o problema que Jocelyne estava só te mostra se você anda lá de baixo ou se entende? então eu ia te dizer que o casal estava se fosse complicado entre eles e também se eu me pronunciar o Fred e o Sambril ele está vivendo na Merca e Jocelyne está vivendo na Portugais Nós sabemos que a distância hoje em dia funciona muito pouco. E também aquele vídeo que vem sair, se eu te falasse, eles estavam juntos. Será que aquele vídeo que vem sair era para o Sambriu que manda? Será que depois daquele vídeo que Sambriu ouve o vídeo para ele, é da Jocelyne Cortes? O vídeo era para quem? Calma, vou falar mais duas histórias. Depois daquela, eu gosto de Jocelyne. Não estou em peranjo. Acho que é um brasileiro, mano. Você entende? Para mudar a declaração que nós atuamos frente a mim assim. O gato também cantou. Na maneira que ela canta, ela canta em brasileiro. Eu perguntei para você como é que é. Acho que mulher, o teu sorriso me entrasa. Mas se Jocelyne, o Sambriu passa por nome de gato, ele me canta. Eu não sei, mano. Eu estou em peranjo. Mocinho! 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 E que minha pessoa está de filho na minha frentes, entende? Aqui ele é dura junto. Simões Ator também, era fruto de 12 filhos em Ave Maria. Tei, não, as coisas estão bonitas, o próprio Tenki, etc. Eu também faço música incrível para ser mulher que tinha uma jóia. Me許 que ouviu os baús porque a música ali é uma grande declaração de amor que faz. Não, está esperando uma coisa, então continua só por felicidade. Mocinho! Você entende? �zel�, sentindo elegar beetskiller. Bom, acho que ele já sabe o que ele sabe também, para morrer, ele já dura junto LG está sempre com a cantora, mas eu também cantora, que chama Neuza Meus ato e a foto está a desfilar aqui, Neuza também, vem passando um vídeo de LG Título de música, chama Ride E aquela família, vocês vão aprender umas coisas são bonitas, vocês têm seus filhos também Oh yeah, it's me and my baby girl Cantando que vocês estão juntos, vão sair para nós, mas vocês duram, vocês duram juntos Vão os que têm informação, que eles estão põendo no comentário Que eles estão aqui com a cor, se vocês vão ter a desfilar de Gossy e Nelson Simeno E vocês estão aqui, nesse vídeo tem uma dama também super, super bonita Essa dama chama Marlene, não vem de sua própria casa, mano Mas o que vocês estão mostrando, coisas estão bonitas, eles também Eles têm dois filhos, tu mata uma fêmea, fêmea chama Luna, que o outro chama Tiago Luna com Tiago E eles têm quase 20 anos de casamento, você entende? Você manda a foto? E aí pega a dizer, é casata larga Se mulher, se meus atores, ele chama Gisele Lopes E a maioria das casas, eles têm seus filhos também, vocês entendem? Eles têm dois filhos, os nomes de seus filhos também, que vocês sabem E os que têm informações, vocês estão põendo no comentário Põe essa bonitação de nossos casais de hoje em dia também Vocês estão exemplos de tudo o que é que é de 3 milhões ali Minha geração de negócios é usada, toma exemplo na Soraya Soraya, então eu estou exemplos nele, não Vocês entendem? Quando Soraya está aqui, não ficou Tanto eu ficou ninho, tranquilo Mãe, que poupa, e que fala uai, e que fala ui Vocês entendem? Depois de um lugar que vai lá, eu tenho exemplos nele E para o número 1, amadivinha, quem que não traz ele? Amadivinha? Bom, vamos pôr na capa também, assim, entende? Mas que legal, tá ligado, tá ligado, tá ligado? Enfim, acho que estava junto Estona se para, Estona pega Não me lembra se é mole que usa o pai, que ligado assim, dele Isso sabe, é um coisa linda da família, eu sou um coisa linda Mano, acho que ele tem um 5,40 e 50 anos Fácil, não tá chamando assim, bom, minha dura está escuta Suzano Ele é um homem que está sabendo conservar, você entende? Com a cidade, ele é um homem que está sabendo conservar Acho que ele faz esporte que sai na lantão Não dá muita ajuda com o PLT, você entende? Então, todos que sabem mais informação Sobre Beto, com Suzano e eu esponjando no comentário Será que eles têm? Depois estão indo para Será que eles têm um filho junto? Eu esponjando no comentário Eu, família, que é lei que foi vindo Mano, então, espera sinceramente, muito curto Hora que nós trazemos aquele quadro ali Diferente, quadro novo Que nunca está trazendo no canal Família, que vocês hesitam Põe no comentário Para que vocês sejam Se vocês estão curtos Que tipo de cena ali ou não Que vocês hesitam ou não Mas, família, dê aquele like Hora que vocês curto um vídeo Naturalmente, aquele casal que nós trazemos ali Flam, que eu nunca sabia Mas estava junto Então, também, se eu falo Nós, é paparazzi Vocês, que vão fazer parte de nós Põe no comentário Faz parte de nós Daquele tal e tal Hora que eu sou de parte de nós É claro Nós temos o nome também De que esse casal Famoso também Que vem com o MC Panky Não, Panky nunca está pegando Ninguém Se não quer dizer Panky nunca está pegando Panky nunca está pegando Ninguém Beijo para a nossa família Tchau